Para você que se liga aqui na programação múltipla da forma da TV Câmara Guarulhos, saiba que a próxima edição do Ponto de Vista vai falar sobre lixo. Isso mesmo, lixo. A gente bate um papo com a educadora ambiental e embaixadora do programa Lixo Zero em Guarulhos, Sely Pereira. A gente vai falar um pouquinho do programa e das ações destinadas ao tratamento do lixo aqui em Guarulhos. Que ações a gente pode adotar para produzir menos lixo, hein? E como está a situação atual dos nossos aterros? E a coleta seletiva já está funcionando? É isso que a gente vai saber nesse programa. Espero aqui para esse importante bate-papo sobre lixo e meio ambiente.